Boa noite pessoal, até que fim chegou sexta-feira, nossa já estava com saudade já, como demorou chegar sexta-feira, mas o importante que nós estamos aqui hoje e eu vou cantar uma música hoje em espanhol, em espanhol vou cantar, espanhol, castelhano, não sei, então essa música chama Bolívia, ela olha, aconteceu essa história, aconteceu o seguinte, o ano de 84 eu viajei para Mato Grosso, Rondônia, Belém do Pará e eu fui até a divisa lá com a Bolívia sabe, aí encontrei os bolivianos lá, aí eles pediram para mim cantar uma música, falei vou cantar umas músicas para os bolivianos, fazer uma homenagem a eles, aí eu cantei essa música do Amado Batista que chama Bolívia, ele tinha acabado de gravar no ano de 83, um ano antes, e era o maior sucesso na região e ela é sucesso lá até hoje naquela região, aí eu peguei meu violão e fiz uma homenagem aos bolivianos mais ou menos assim. La fronteira que é rio divide, tu andei em um barquito, como se lute a chiquita, que abalaram mi corazón. rio divide, tu andei em um barquito, como se lute a chiquita, que abalaram mi corazón. Tia com ver a vinte ebra querida, deixei del outro lado, arguente e quento orando, por sempre grande passion. Olívia, fronteira como é o Brasil Temos recordos de ti, que no teu cuenum vida Olívia, te somo e me pongo a chorar Sei que algum dia de ouro, em teu suelo evapisar Na fronteira que o rio divide, eu andei em um barquinho Conheci muitas garotas que abalaram meu coração E ao voltar a minha terra querida, deixei do outro lado Alguém que ficou chorando, por sentir grande paixão Olívia, fronteira com o Brasil Tenho recordação de ti, que nem posso nem lembrar Olívia, teu sonho e me ponho a chorar Sei que algum dia eu, em teu solo volto a pisar Olívia, fronteira como é o Brasil Temos recordos de ti, que no teu cuenum vida Olívia, olívia, te somo e me ponho a chorar Sei que algum dia de ouro, em teu suelo evapisar Essa foi a homenagem de hoje, hein? Muito obrigado, até a próxima sexta-feira Com mais uma novidade pra vocês Um forte abraço A próxima sexta-feira